Olá, estão? Muito bem-vindos a mais um Eu Quero a Tacho. Mentira! Lá porque eu estou a arrumar a cozinha, não quer dizer que isto seja o Eu Quero a Tacho. Ah, pois. Até porque nestas alturas de férias, isto não é só petiscos, petiscos, petiscos. Também temos que alimentar a carola. Pois, por isso mesmo. É que eu hoje vou falar de dois livros. Um é de Bocage. É um livro já bastante antigo. Conseguiu na Casa dos Livros da Amadora, do amigo Manuel Monteiro, que tem lá livros antigos, que são uma maravilha. E este é As Poesias Eróticas, Bruescas e Satíricas, de um senhor chamado Barbosa de Bocage, Manuel Maria. Não se esqueçam disso. Querem que eu leia uma? Então, vai ao Calhas. Vamos ver o que é que sai daqui. Ó linda a Alzira. Confesso, não sei. Vou ver. Quanto gratas me são as tuas letras. Querida Alzira, ao coração me falas. As tuas expressões meigas ocultam. Em si virtude tal que apenas lidas. Delas a alma se a poça sequiosa. Tu és, prezada amiga, o único arquivo aonde os meus segredos mais ocultos eu vou depositar. Em que encontro o refrigério a maus que tuero, sem poder conhecer a sua origem. Lá lá, se feio-me. Não acertei nenhum daqueles fortes que estão neste livro. Ai, pois, há alguns. Quando dormi, assa no solto a minha amada. Quando eu pé ante pé no quarto entrava. E ao ver a linda moça que arreitava, sinta porra do gosto alvoraçada. Hora do rosto eu vejo a nevada, pudibunda, bochecha que encantava. Outra hora nas maminhas devorava, sofre ardente, vista embasbacada. Porém, vendo-se sair dentro o vestido um massivo péssimo torneado, bispo-lhe as pernas e fiquei perdido. Vai-se não quando o meu, epá, o gajo se cava aqui mesmo, o meu cesto da gávea, isso, amado, bem como Eneias adorava Dido, salta-lhe o pelo, persegui seu fado, pima, pois, bocage, bocage. Ah, também, como andei lá, volta dos livros antigos para lá, também trouxe este de Miguel Francisco Rodrigues, de Terrafalo, Aldeia da Morte, que convém a alguém avivar a memória. Alguns desses palermas que por aí andam a querer dizer que antigamente é que era bom. Entretanto, se estes são os conselhos do dia, hoje, 26 de julho, este é o conselho de todos os dias que eu tenho dado. Não deixem de ler os engenheiros do caos. É verdade, a gente cá ainda não tem engenheiros destes, mas há por aí um rapaz que não é engenheiro, mas fala com eles. E é muito perigoso. O Ventura? Aquele de... O Palermo, não vejo o óculos desse mesmo que eu estou a falar? Esta malta. Leiam isto. Não se esqueçam. Leiam isto. Que é para evitar enfiar essas barratadas do Andrés Venturas e companhias. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia.